Essa história, na região dizem ser real, e nos dias de hoje, ela é tratada como uma lenda urbana que ocorreu no cemitério em Santa Catarina. Três amigos, guiados pela curiosidade, pesquisaram na web sobre Sete Além e encontraram muitos relatos e histórias, mas nada sobre como chegar lá. Em uma das histórias, encontraram um endereço de uma página da Deep Web e se depararam com um antigo ritual para abrir um portal para Sete Além. Ao mesmo tempo que veio uma grande empolgação, também surgiu o medo. Após uma grande discussão entre eles, decidiram realizar o ritual, que deveria ser feito em um cemitério à meia-noite, em um mausoléu. Depois de todo o preparativo, chegaram ao cemitério, pularam o muro e foram procurar o jazigo. Entre as sepulturas sombrias, encontraram um mausoléu isolado, envolto pela vegetação decrépita que parecia se contorcer ao redor dele. As pedras desgastadas e os detalhes arquitetônicos macabros indicavam a passagem do tempo, enquanto a entrada estava guardada por estátuas de anjos de feições desgastadas e corroídas. Ao se aproximarem e abrirem a porta, ela rangia quando empurrada aumentando o clima de medo e ansiedade. O interior, iluminado apenas pela luz da lua que passava pelos afriscos, revelava uma cripta coberta de musgo. No centro do mausoléu, uma estátua funerária parecia observá-los com olhos vazios, emitindo uma aura de inquietude. O chão de pedra gelada ecoava a cada passo, enquanto gotas de água gotejavam de fissuras no teto, criando uma trilha sinistra. Num sorteio, decidiram quem ficaria no interior do mausoléu para fazer o ritual. Carlos foi o sorteado. E Antônio e Pedro tiveram que ficar do lado de fora enquanto Carlos realizava o ritual, que consistia em acender sete velas pretas, escrever na porta com giz sete além e bater sete vezes quando desse meia-noite. Do lado de fora, Antônio e Pedro, devido a porta ser muito antiga e de ferro ornamentada com vidro fumê, só conseguiam ver o tremer das chamas das velas. Carlos, depois de todo o ritual pronto e conforme as instruções, a meia-noite bateu sete vezes. Desencadeando eventos inexplicáveis. Um silêncio desconcertante tomou conta do cemitério. Nenhum grilo, vento, nada. Simplesmente um silêncio assustador. Do lado de fora, os dois companheiros com muito medo abriram a porta, apenas para descobrir o desaparecimento do amigo. No lugar dele, uma névoa densa e fétida pairava, enquanto no fundo do mausoléu, um espectro de dois metros com olhos vermelhos se desvanecia. Uma risada sinistra ecoou, seguida por gritos abafados de Carlos ao fundo. Eles fugiram desesperadamente, mas a história não teve final feliz. Na página não havia um ritual de retorno dessa dimensão de terror e medo. A passagem era apenas de ida. Com o desaparecimento de Carlos, os dois jovens foram investigados pela polícia. Apesar da perícia e policiais irem no mausoléu, encontraram apenas as velas pretas, o giz e vestígios de pegadas no chão lodoso e sujo, além de uma energia pesada e sufocante no interior do jazigo, incapazes de explicar o fenômeno. O caso ainda é um mistério. Os dois amigos, agora sob constante investigação, vivem atormentados. E para piorar, eles diariamente se sentem observados, presenças sinistras são sentidas ao redor, vultos, além de ouvir sons de gritos e às vezes choro angustiante. Até palavras de socorro aparecem nos espelhos da casa. Uma lembrança constante do portal que abriram e não conseguiram fechar para Sete Além. Uma realidade sobrenatural que vai permanecer em suas vidas para sempre. Deixem nos comentários sua opinião. Vocês acreditam em Sete Além ou em portais dimensionais? Eu acredito porque já aconteceu comigo duas vezes. Sendo que tenho filmagem da câmera de segurança de uma das experiências bizarras envolvendo Sete Além. E aconselho a nunca fazer rituais de abertura de portais nem nada similar. A única palavra que digo é assustador. Se inscrevam, que talvez lá na frente ganhe o coragem de compartilhar esses dois casos. E aí E aí E aí E aí E aí